VITÓRIA Com agora e com toda vitória queremos cantar, com ardor e glória iremos lutar. Cada brasileiro será um fuzil para defender o nosso Brasil. Na triste distinta que o gênio perverso da trinca maldita lançou o universo. Brasil querido, és grande forte, tu és unido do sul ao norte. Cada brasileiro será um fuzil para defender o nosso Brasil. Vitória, vitória, queremos cantar, com ardor e glória iremos lutar. Com o presidente sempre nos guiando e o onipotente nos abençoando. O nosso exército e as forças do ar, com a nossa marinha aonde triunfar. Brasil querido, és grande forte, tu és unido do sul ao norte. Cada brasileiro será um fuzil para defender o nosso Brasil. Brasil querido, és grande forte, tu és um fuzil para defender o nosso Brasil. Com ardor e glória iremos lutar Cada brasileiro será um fuzil Para defender o nosso Brasil Na triste desdita que o gênio perverso Da trinta maldita lançou o universo Brasil querido, és grande e forte Tu és unido, nos furam nós Cada brasileiro será um fuzil Para defender o nosso Brasil